Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez, muito bem vindos aqui ao canal Bonecópolis Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje eu queria deixar meus comentários sobre uma coisa que eu tenho notado que eu acho legal Mas tem muitas coisas que a gente tem que comentar a respeito também A gente coleciona de qualquer escala, a gente vem notando uma coisa acontecendo Bom a gente comentar sobre isso né, eu tenho aqui umas reflexões a fazer E eu vou dividir hoje com vocês Porque eu queria falar sobre essa sobrevida da escala 1 e 18 Eu acho que tá claro pra todo mundo que a escala 1 e 18 É aquela escala também chamada de 3.75 polegados, os piquishitos, o chaveirinho como dizem os amigos meus Que hoje tem vários representantes Tem a Spin Master com essas linhas menorzinhas que são linhas baseadas em quadrinhos ou baseadas em filme Essa aqui no caso é aquela DC Hero United que vocês já viram aqui umas duas semanas atrás Ou a própria Hasbro que tem as suas linhas tipo os G.I. Joe Esse aqui no caso é vintage mas tem outras linhas mais modernas né Tem as da Marvel que agora tem a novíssima Epic Heroes né Já tá há algum tempo fazendo seus lançamentos Ou a própria Star Wars que tem aí as suas linhas específicas Qual é a história? É porque a gente vinha notando que há um tempo atrás por exemplo A Hasbro vinha dando uma preferência pra linhas maiores Tipo a Black Series de Star Wars A Marvel Legends que já é mega popularizada aqui A Lightning Collection que é dedicada a franquia Power Rangers E a sem contar é claro o G.I. Joe Classified Então tipo nós tínhamos muito essa coleção padronizada nisso A fora aquelas linhas tipo Titan Hero Series Ou aquela Olympus que é um pouquinho menor e menos articulada Só que as linhas pequenas tinham ficado um pouquinho de lado Citando um pouco Star Wars eu tinha ficado um pouco chateado com isso Porque Star Wars começou com uma coleção de figuras pequenas Aí de repente você o que era o padrão deixou de ser né Então tem vários casos aqui pra falar sobre isso Eu acho que posso começar com a Spin Master por exemplo A Spin Master adquiriu os direitos da DC Comics né Então tem feito algumas linhas Começou com a DC Heroes Unite E faz as linhas baseadas em filmes Começou com a linha do Batman Ou Batman do Pattinson Depois fez a Dom Negro Também tem a do Flash que chegou recentemente E também a linha do Vindouro Besouro Azul Pelo menos ele eu quero conseguir Eu já fiz vídeo aqui comentando que o único problema com a Spin Master É essa questão da discrepância entre as escalas do que ela faz Eu espero que isso melhore com o tempo Mas por enquanto tá problemático Mas é uma linha legal Eu não vou falar de valor ainda Eu vou deixar pra falar no final Olha, isso aqui não repara não Que eu tava pintando antes de começar a falar no vídeo Mas enfim Aí você tem a Hasbro por exemplo Que tá aí há anos a fio Com uma tradição de bonecos em escala pequena Mas que alguns anos atrás Ela meio que tinha largado de mão Tanto que a Marvel Universe Que era uma das suas linhas mais tradicionais Tinha sido parada né E agora eles retomaram com uma nova linha da Marvel Que é essa Epic né Que já tá há algum tempo aí Já tem umas figuras Aqui a primeira que chegou foi a dos Guardiões Vamos torcer pra que a dos X-Men Shade E a linha Star Wars por exemplo Que tinha um foco maior no Black Series Mas a coleção pequena que era o principal Virou uma edição especial com número limitado O que eu acho uma pena Porque na época dos filmes por exemplo Você tinha uma linha mais simples E escala pequena Mas mais popular Antiga Mission Series Que eu acho que era um baita negócio Assim pra você ter os pequenininhos A valores mais acessíveis Bom Power Rangers não tem linha pequena Não tem aquele máximo revival de vira-cabeça que teve Que eu achei meio feio Já os Di Joe por exemplo Tem as linhas retrô Aliás Tanto as da Marvel quanto o Di Joe Tem linhas retrôs assim Mais simples Bem bacanas Mas também tem a linha Que é uma espécie de Repaint Das linhas 25th Com uma pintura Que remete aos Vintage Se eu bem entendi Se alguém quiser me corrigir Fica aí à vontade Então tem essas várias opções aí Eu não tenho distinção com escala Eu gosto Eu bate o olho Eu achei legal Me atraiu Eu tô correndo atrás pra colecionar No geral Eu acho muito bacana Que tem essas novas opções Mas qual é a questão? Eu acho que vocês já estão adivinhando qual é Não é segredo Que eu sempre comento Que é questão de valores E que tudo tem chegado aqui A valores exorbitantes Mas acontecem umas coisas Que a gente fica olhando E eles ficam tentando entender E se revolta um pouquinho Por exemplo Eu citei essa linha Epic Que tem a dos Guardiões E se você pegar o valor dela E o valor de um Titan Hero As coisas ficam um pouco estranhas Porque por exemplo Eu fui numa loja outro dia Aqueles de escala Titan Que não são tão articulados Que são mais ou menos articulados A 100 reais De 90 a 100 reais Ok Só que aí você vai ver Um boneco de escala menor Vamos combinar A coleção Epic do Guardiões Ela tá bacana Mas não tem o apuro técnico Que a Marvel Universe tinha Pelo fato de que eu vi lá pessoalmente Algumas coisas Parece ser uma linha bem mais simples No entanto Custa os mesmos 99 reais A Ellen falou isso outro dia pra mim E eu concordo Você não tá pagando o valor Da qualidade Tá te pagando o valor da marca Isso é chato É complicado Eu nem vou entrar no mérito Da coleção do Star Wars Porque já comentei aqui os valores O que chega aqui De escala pequena Ou de Star Wars em geral É exorbitante E isso se aplica também As figuras pequenas Coisas de 120 140 reais Das Spin Master Mesma coisa São bonecos relativamente simples Pequenos Alguns até sem acessórios Às vezes colocam um acessório Pra justificar Que tenha um valor Mas Não dá vontade de pegar Por exemplo Um Batman Michael Keaton Embora eu goste muito Um valor Tipo quase 100 reais Não tá valendo isso tudo Até pelo problema de escala Não tá É muito legal Ver essas novas opções Eu me empolguei Com a DC Heroes Unite Eu acho bacana O padrão dela Tenho vontade de pegar mais Da mesma forma Eu tenho uma vontade absurda De pegar O que eu ainda encontrar Por aí das linhas Baseadas em filmes Tipo a Dom Negro Eu ainda vejo por aí A Como é o nome da personagem? A Tornado? Esqueci agora Me fugiu o nome Ciclone Ciclone Lembrei Tenho vontade de pegar Os outros personagens Flash Tenho vontade de pegar Alguns específicos Tem inclusive os do Besouro Azul Eu tô namorando Marcelina Kylo Do Batman Que tá pra vender aqui perto Tá em promoção E aí eu queria chegar No que eu falo É uma É uma casa também De você esperar Aproveitar as promoções Porque a figura do Batman Que tava a 100 reais Essa do Do Patterson Já tá a 40 O negócio é que eu tô Liso por enquanto Mas eu tenho vontade De investir uma graninha E pegar Aguardar promoções Ter paciência É legal que hajam Novas opções Infelizmente Essas boas opções Que às vezes Não tem Tanto apuro técnico O material não é tão bom Assim Mas infelizmente Mas infelizmente Como eu falei É o peso de marca Que te obriga Infelizmente A pagar mais caro Eu pessoalmente Discordo disso E eu prefiro esperar Pela oportunidade certa Enquanto isso Fico acompanhando O que tem de bom Por aí Muita coisa boa Tá vindo por aí Né gente Tanto Da Spin Master Quanto da Hasbro Dessas linhas todas Quais vocês colecionam Vocês gostam Da escala 18 Estão colecionando dela Conheço algumas pessoas Que te colecionam Queria inclusive Convidá-las a comentar aqui E me corrigir também Se eu falei alguma bobagem Deixa aí nos comentários Gostou desse vídeo Deixa o like Também se inscreva Caso o colecionismo Seja a sua praia E também Conheça aqui A gente do canal Pra gente trocar essa ideia Beleza? Então pessoal Muito obrigado pela visita E até o próximo vídeo Aqui no canal Bonecópolis